Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Mocha trazendo para você mais um vídeo do Need for Speed Unbound. E recentemente saiu uma gameplay mostrando como que você vai fazer para ganhar dinheiro aqui no Need for Speed Unbound. Infelizmente os desenvolvedores não trouxeram para a gente muitas informações. Eu estou odiando essa estrutura de informação que a Critérium Games está trazendo para a gente. Mas vamos ver o que a gente consegue tirar de informações baseado nas imagens que dá para a gente ver aí. No começo da gameplay dá para a gente ver que eles estão dando ênfase à perseguição policial que é forte no Need for Speed. Tem um Lotus Elise que está com um kit de carroceria muito bonito. Dá para a gente ver que tem dois helicópteros perseguindo, vários policiais. Aí tem barreiras. Basicamente ele está mostrando ali que você vai utilizar suas habilidades para conseguir fugir da polícia. E dá para a gente ver também que no meio das corridas a gente tem algumas perseguições policiais. E eu vi também que não vai ter uma linha sugerida de traçado que nem tem nos Forzas e nos jogos que eu considero melhor trabalhado. Quem conhece a Critérium Games sabe que ela não manja nada desse negócio de colocar a linha de traçado na pista. Mas pelo menos ela inova em uma questão. Se você prestar atenção dá para ver que na gameplay do circuito que é muito pequena. A gente consegue ver algumas setas indicando as curvas e tem uma metragem. Ou seja, quando você pegar a manha do jogo, dependendo do carro que você está andando. Você vai poder saber a distância que você está na curva. E um carro de alta velocidade, geralmente quando você está a 100 metros, você tem que começar a frear. É só um exemplo. Vai depender muito do freio e da potência do carro. Essa parte aqui foi a mais interessante que a Critérium Games disponibilizou nesse vídeo de 1 segundo. E a gente já até falou sobre isso aqui no último vídeo, né? Mas aqui já dá para a gente ter uma ideia melhor. Como você está vendo, a gente tem um calendário aqui de semana. E durante as semanas, durante o dia a gente tem um desafio. No outro dia a gente tem um desafio à noite. E assim vai. E dá para você ver na gameplay que tem perseguições policiais, tem corridas. Você está chegando no nível de hit alto. Então, essa gameplay que está mostrando aí para a gente ver, ela está representando os desafios de cada dia da semana. Aí você vai completando esses desafios e você vai acumular dinheiro. Pelo que eu entendi, a gente tem que pagar para participar do evento que é no sábado. Então, a semana vai funcionar como uma classificatória. E no sabadão, você vai poder participar de um evento onde você vai ganhar dinheiro e vai ganhar um carro especial. Isso aqui lembra o quê? Lembra um evento sazonal. Só que isso aqui é a cara da Critérium Games. É a característica dela para manter o jogador sempre jogando o Need for Speed Onbound. Eu gostei muito disso. Eu acho que todos os jogos de corrida, inclusive o novo TDU que vai lançar no próximo ano, ele tem que trazer algo desse tipo aqui. Porque depois que você zera o jogo, dá aquela impressão que o jogo acabou. E a Critérium Games percebeu que para manter o jogador sempre jogando, ela vai ter que trazer algo ali para ele fazer sempre. Então, todo final de semana vai ter um carro novo e mais dinheiro para o pessoal ganhar. Assim como é no Forza Horizon, que toda semana tem uns eventos sazonais para a gente fazer e para pegar um carro especial. Essa aqui é outra imagem relevante que a Critérium Games disponibilizou, que é muito rápido. Eu estou odiando esses vídeos rápidos, mano. Dá para a gente ver ali que você é o Player 1 e o nosso carro é um S+, 400. Então, você pode desafiar a galera dessa lista aqui e chamar para a corrida, apostando aquela grana ali. Então, dependendo da sua habilidade, se você quer um evento fácil, você pode ganhar 250. Agora, se você quer ganhar muita grana, você pode desafiar, por exemplo, o cara ali que está dando 1250. Com certeza vai ter alguns pontos no mapa, alguns locais bem underground, onde você vai chegar com o seu carro, vai ter uma galerinha lá e você vai poder apostar com eles. Dá para ver que a Critérium Games está trabalhando bem. Eu gostei disso aqui também. Deixe nos comentários o que você está achando até agora a respeito dessa gameplay. Eu dei uma pesquisada lá no Reddit e eu vi que vai ter microtransações, vai ter algumas coisinhas para o pessoal comprar. Mas eu acho que o que vai ter para a galera comprar vai ser esses efeitos que aparecem aí, tá? Então, fica tranquilo você que não curte esses efeitos aí, porque é óbvio que esse monte de efeito que aparece aí, com certeza eles colocaram para vender também. Você vai ter os gratuitos e vai ter aqueles especiais que é só comprando. Agora, carros, pelo que eu vi, a gente vai poder pegar os carros especiais nos eventos. Só esses efeitos aí, pelo que eu entendi, a gente vai ter que comprar. E aí, você vai comprar o efeito de fumacinha? Deixe aí nos comentários. Só lembrando novamente que esses efeitos você vai poder remover. A Criterion Games passou essa informação, porque pelo que eu vi, rolou muitas críticas baseadas nesses efeitos aí. Tanto é que se a Criterion foi lá e tu e tu, é porque muitos jogadores não gostaram. Então, você vai ter a opção de remover esses efeitos se você não quiser. Eles não mostraram na gameplay, mas pelo que eu percebi, o multiplayer do Need for Speed One Ball vai ter uma abordagem totalmente diferente em comparação aos seus antecessores. O modo online vai suportar 16 jogadores. No Forza Horizon são 12, né? Gostei disso. Vai virar uma porradaria danada no modo online desse game. Mas tem uma coisa que eu achei meio estranho. Eu não entendi muito bem. Até falei no último vídeo. É que lá a gente vai poder montar grupos até de 4 pessoas no máximo. Só pode entrar 4 pessoas no seu grupo. No Need for Speed Heat era 8 pessoas. Cara, deixa aí nos comentários. Fala pra mim que isso aqui não é o comboio não, né? Porque se eu for montar um comboio e só posso chamar 4 pessoas, como é que eu vou fazer as corridas particulares? Eu tenho certeza que tem muitos jogadores aí, que ainda mais tem um Discord hoje, que vai querer jogar com 16 pessoas, né? Chamar 16 pessoas por grupo e ficar passeando no mapa, entrar em alguns eventos. Agora só pode juntar 4 pessoas em um grupo. Eu achei muito estranho, muito limitado isso. Tomara que isso seja limitado para algumas coisas, né? Agora pra fazer corrida ou passear no mapa, tem que ser liberado para 16 pessoas. Deixa aí nos comentários o que você acha. Eu espero que eu esteja errado. Mas a informação é essa mesmo. Eu vi que a R12 Game até confirmou essa informação. E eu achei engraçado que um cara comentou Nossa, mano, 4 pessoas no grupo é muito pouco. Aí outro cara comentou Se você tem 8 amigos jogando com você em seu grupo é um milagre. Cara, o pessoal da gringa também critica o Need, hein? Em relação à física do jogo, a gente não pode tirar muitas conclusões, né? Só baseado no que a gente consegue ver, porque a gente não tá jogando o game. Mas eu não achei parecido com o Hit, pelo menos no meu ponto de vista da movimentação dos carros. Eu percebi, eu achei ela um pouco mais suave. Tomara que seja assim, não seja um carro que a gente tenha uma sensação que é um carro pesado, né? Tomara que seja uma movimentação mais suave. Deixa aí nos comentários o que você achou da movimentação dos carros no seu ponto de vista. Dá pra gente ver pouca coisa, né? Eu acho que a Criterion Games, ela vacila demais. Ela tá vacilando nesses gameplays, entre aspas, que ela tá trazendo aí pra gente. Mas dá pra gente ver a arrancada de uma Mercedes, né? Dá até pra ver um Nissan ali. Eu acho que é um 240Z, mano, do lado da Mercedes. Eles mostram pouca coisa, né? Não dá pra gente ver muito da movimentação dos carros. Dá pra gente ver a largada de um Mustang em uma corrida de circuito, né? Dá pra gente ver a movimentação um pouco mais suave. Eu piro que os desenvolvedores, eles querem mostrar mais é o design dos carros e não foca na movimentação. Que talvez que só pra gente é o mais importante, né? Mas pra os outros jogadores, talvez a estética do jogo é mais importante do que a movimentação dos carros. Deu pra gente ver que essa gameplay, ela não foi focada em mostrar a física do game, né? Eu tô esperando essa gameplay. Aqui a gente só teve um exemplo de como ganhar dinheiro nesse game, né? Que é através de apostas contra nossos rivais, correndo contra a polícia, que eu acho muito bacana. Porque quanto mais tempo você fica ali competindo com a polícia, mais dinheiro você vai ganhar. Mas você tá correndo o risco de perder tudo. Isso é muito bom. A gente tem ainda mais seis episódios desses vídeos minúsculos que a Criterion Games está disponibilizando pra gente. Eu estou ansioso pra ver uma corrida, né? Pelo menos fazer uma corridinha pra gente ver como é que é, a movimentação dos carros e tal. Eu gostei daquelas setinhas que ficam aparecendo. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa gameplay. Onde vai ter desafios durante a semana, as perseguições. Deixa aí o que você achou. E o que você tá esperando dos próximos episódios também, beleza? Eu espero que tenha gostado e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri